Associação, quero usar um minutinho para dizer que estou muito feliz, muito grata às representantes de autoridades que aqui vieram hoje para dialogar com a nossa comunidade. E quero dizer que estou feliz também pela comunidade, pelas pessoas que estão tendo a paciência, que estão com a curiosidade de vir à praça, de vir discutir, agora talvez seja a hora da valgada, não sei nem qual, e nós estamos aqui tratando de temas voltados para o bem da nossa comunidade, para o bem da nossa juventude. Então, isso é importante, isso é interessante e eu penso que nós estamos assim no caminho certo, espero que sim. A primeira fala, me desculpem porque eu não consigo memorizar fácil não, e aí tem uma frase que diz, a família, a família precisa cuidar mais, precisa se preocupar mais, precisa dialogar mais. E aí, assim, eu fico aqui pensando porque às vezes a família, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus, enfim, mas todo mundo tem suas vontades, seus desejos de querer o melhor para os seus filhos, para os seus irmãos, para todo mundo. E às vezes chega um momento que a família não está conseguindo, não está conseguindo sozinha dar conta de trabalhar o processo educacional. Então, assim, é sugerir, só complementando, que além da família, nós precisamos da continuidade a momentos iguais a esse, na sala de aula, no momento da reunião, fazendo concorrência com a Rede Globo e com os outros canais de televisão que muitas vezes incentivam o uso tanto da droga quanto de outras situações que não constroem, só desconstroem. mas eu queria, queria não, eu quero, eu quero sugerir que alguns dos que estão aqui que fizeram as falas, coloquem um pouco como é que anda a situação das carceragens, porque eu participei de uma palestra o ano passado na Praça da Amatriz, lá de Salgueiro, e tem uma pessoa que falou muito da situação das carceragens no Brasil, como é que anda a situação hoje, né? Daí eu queria entender um pouco como é que anda e queria também que a comunidade, as pessoas que estão presentes, entendesse como é que anda essa situação. Tem um ponto que eu, assim, eu fico, eu fico preocupada, assim, quando, quando as autoridades dizem, tá, eu, tá certo dizer, mas eu preciso colocar essa minha discordância. A droga depende da quantidade, é tipo o remédio, depende da quantidade. Se eu tomo muitas dipironas, eu posso nem sarar a minha febre, eu vou morrer, intoxicada, né? Mas se eu tomo um pouquinho, eu vou curar. E aí, quando a gente coloca isso com relação às demais drogas, assim, eu fico preocupada, porque é como se, bom, um tantão eu não posso não, mas um tantinho assim, eu posso. E eu fico imaginando que a partir do tantinho que eu uso, que eu vou criando e me estimulando a usar uma quantidade maior de droga, enfim. Eu fico assim, é uma crítica que eu faço. ...com a participação de mais de 100 pessoas para cuidar da questão da limpeza da comunidade. E a maioria dessas pessoas eram crianças. E aí, o estatuto da criança que nos perdoe, mas era um trabalho educacional, a gente não conseguiu segurar as crianças e elas estavam lá desde os 3 anos de idade até os 50 anos de idade, estavam fazendo parte do mutirão. E aí, os policiais estavam ali sentados, tomaram a água e não viram. Na verdade, não tinha um lugar para colocar, o menino veio, de repente pegou e jogou ali. Então, eu quero parabenizar Denilson pela atitude que a gente tem que continuar desse jeito, Denilson, cuidando da nossa comunidade, colocando, cuidando da limpeza e cuidando das outras situações que venham nos beneficiar. Muito obrigada. ...estourou em dois minutos. ...estudante, estou aqui participando, está sendo uma experiência maravilhosa. Obrigado à QCC pela acolhida. Enfim, vou pular a parte da introdução para ter mais tempo. Eu queria pensar um pouco aqui sobre essa distinção entre traficante e usuário, que o delegado leu na lei o que difere. Porém, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho muito importante, que seria a distinção social embutida nessa outra entre usuário e traficante. porque, geralmente, no estereótipo e na imagem que a gente tem, o usuário vai ser o branco, classe média, e o traficante vai ser o negro, pobre. E aí, convidar a pensar que outras estruturas e que outras relações sociais do uso da droga que condicionam e que fazem com que a gente crie essa imagem. E que é essa imagem que vai perpetuar nas carceragens, como a Sina levantou, porque a maioria que estão lá vão ser negros e pobres também. Então, por que isso se repete? Será que isso é uma condição? Aí volta uma questão que o negro discute muito aqui, né? Será que, então, o negro e o pobre têm tendência maior à droga e o branco e a classe média não? Será que não existe traficante branco de classe média? E se ele existe, não chega a ele com tanta facilidade, como se chegam naqueles que moram, no meu caso, que é no centro urbano, moram na favela? Ou aqui que são obrigados a trabalharem no plantio? Será que são esses que vão trabalhar no plantio, que são presos e que são usuários na capital não são? Então, pensar um pouco dessas questões que eu considero que, realmente, como a Ana Glória levantou, culpar o álcool em si ou a droga em si, a droga em si não é nada. A droga são os usos sociais que fazem dela. Eu sou professora aqui da comunidade, estou coordenadora pedagógica da escola do professor José Mendes. Registrar a minha alegria de estar acontecendo. A gente, por volta de 2001, 2002, a gente fez um movimento parecido com esse, de chamar as autoridades para estar esclarecendo a população, e a gente deu essa pausa, que foi muito grande, e que retornamos a essas atividades, e, assim, a gente ficou feliz. Mas, aí, como a doutora falava do prazer, né, eu lamento, hoje, em parte, por conta do, assim, a gente programou a escola hoje, os alunos viriam todos para a praça, ela falou da história do prazer, né, então, formação é importante, mas, assim, as pessoas nem sempre procuram, e aí muitos alunos, porque a nossa escola, à noite, é o público, é jovem e adultos. Então, a gente queria, eu fico triste por conta disso, porque percebo que está faltando muita gente aqui. Mas, parabenizar os que aqui estão, né, e que permaneceram, e a comunidade que compareceu, assim, de forma muito acentuada. Mas, a minha pergunta é, a gente tem críticas à questão da patrulha, porque a gente quer mais também na linha da educação, de conscientização. E a gente tinha, e achava que era pouco, que faltava esse lado da conscientização. E, agora, sem ela, é pior. A gente acha, porque, assim, a história da venda, do jogo, próximo às escolas, então, quando tinha a patrulha nas escolas, então, ficavam os vendedores, temiam mais de estar vendendo bebidas aos adolescentes, às crianças. Sem ela, então, isso fica muito só por conta da gente, que não damos conta. A gente quer saber o que foi que aconteceu, porque as nossas críticas não eram para suspender ela, eram para melhorar a sua atuação. Obrigada. De falar um pouco a questão do crack. Eu tive a curiosidade, quando eu sabia que vinha para cá, de dar uma mergulhada lá na internet, e aí, doutor Cristiano, todos os componentes, Ana Glória, que está aqui, dizer o seguinte, o crack, a fumaça do crack, como é absorvida pelo pulmão, que tem uma grande capilaridade, então, oito segundos, oito segundos, para se ter um efeito. Oito segundos, o crack. A cocaína, você vai levar uma média de 20 minutos. Então, como o crack, oito segundos, a sensação é muito fugaz, ele não demora muito 20 minutos, naquele mundo maravilhoso, naquela fantasia, é por isso que ele busca, que deteriora, degrada, mais rapidamente, porque são oito segundos. Vocês imaginem, em oito segundos, o cabra está no mundo da ilusão dele, no mundo falso. E é por isso que a epidemia no país, a classe média, 40%, hoje é uma questão de saúde pública, a questão do crack no país. Quanto à questão carcerária, foi o Diva que falou, em 1995, o Brasil tinha aproximadamente 140 mil, a população carcerária. Hoje, nós estamos na casa dos 420 mil. Nesses últimos 15 anos, a população carcerária é na faixa dos 420 mil. Em termos percentuais, isso aí, o dever de casa, em termos percentuais, em 1995, a gente tinha 95 presos por 100 mil habitantes. Hoje, o Brasil tem 227 presos por cada 100 mil habitantes. Então, é isso. Eu acho que o Oswaldo também levantou uma questão muito importante, a questão do álcool. Oswaldo, eu tenho uma expressão que eu aprendi com o doutor Severino. O álcool, ele não é contagioso, ele é contagiante. Ele é contagiante e aí ele infelicita, como as outras drogas, infelicita toda a família. Agora, como Jesus disse que não veio para os bons, veio para os pecadores e tudo, então, a questão do dependente é uma questão que precisa de muito amor. Todo mundo aqui, Fábio falou, viu os depoimentos de mães que chegaram a acorrentar filhos, de mães que ficam presas dentro de casa para não deixar o seu filho ir para a rua. Então, gera toda essa infelicidade na casa a questão da droga. Eles deveriam estar aqui na frente. Eu só quero dar um recado, parabenizar ao município por ter iniciado essa campanha de combate às drogas por Conceição das Criulas, trazendo essas autoridades, esses profissionais que têm conhecimento, que têm vivência, que brilharam aqui. Parabéns a todos. Mas eu queria dar um recado à juventude. Eu quero ver a juventude, nossos adolescentes, nossas crianças, de Conceição das Criulas, lutando, sendo vitoriosos no atletismo, como sempre foram, no esporte e não na droga. Que não use a droga, que se afaste dos bares. Nós temos uma campanha a fazer junto com o PREV, que é no comércio, que é nos bares, que o Oswaldo aqui informou, que é sobre a questão da venda de bebida a menores. Então, é esse recado que eu quero dar à juventude de Conceição. Adalmi, eu vi um domingo movimentado, onde a comunidade promove eventos para tirar a juventude das drogas. A gente vê essa preocupação de Conceição, quando a gente vem, que vai ali no Cinto Paula, dia de domingo, que vocês estavam lá com aqueles campeonatos, onde a gente vê a juventude. Então, é isso, é promover mais campeonato, o atletismo e não deixe que a droga destrua vocês. E aos pais, eu dou... Agora deu branco. O capitão Fábio deu um recado muito bem no início da fala dele. vocês pais, sejam vigilantes aos filhos de vocês. Olhe a hora quando volta da festa, não é? Com quem anda, as más companhias são as destruições. Hoje, quando o capitão Fábio aqui falou da festa do São João, de jovem, adolescente, embriagado, houve uma morte de um jovem, adolescente, por sinal, foi meu aluno. E foi pneumonia, foi depois, em conversa com a comunidade, a gente soube que ele usava droga e que no momento de crise, veio a dia dizer não às drogas. Um grande abraço e continue sendo atleta, mas de bola, de atletismo, mas não de droga. Será que a cadeia vai ter tanto lugar para colocar esses pessoais? Essa comunidade, uma coisa que me preocupa bastante é que sempre a droga começa na pré ou na adolescência. Logo, sempre começa. Pessoas de 25 anos não começam a usar droga, sempre começam nessa faixa etária. Onde existe lei que proíbe vender bebidas alcoólicas para menores. E não é uma lei de 89, não, o Estatuto da Criança Alicentão. Desde 63, se não me engano, da nova lei contra a versão penal, que existiu o artigo 63, do inciso, se não me engano, 1, que diz que servir bebidas alcoólicas para menores dava crime. Então, nós estamos aí com muitas leis criadas, mas não fiscalizadas, não punindo os responsáveis. E aí, eu digo como o país, ele se acorda como se acordou o faraó, quando Deus disse que ia mandar a praga, a última praga de promogênio que ia morrer. Então, agora o país está se acordando para a questão das drogas. Mas a questão das drogas, gente, nós temos que tratar não somente a questão, tem três coisas que andam junto. A repreensão, a prevenção e a recuperação, o tratamento do dependente. Entendeu? A questão de botar muitas pessoas até no meio dos aros de mortos para dificultar a fiscalização. Então, se pega somente como o... Não, eu sou dependente. Então, eu sei que ele seja um nosso traficante, não somente a pessoa que deve. Então, é isso, eu só estou dizendo o que a Polícia Militar, o que a Polícia Civil, e a Polícia Federal está trabalhando em cima dessas inteligências que eles também têm para usar a própria lei para se beneficiar dessa situação. A pessoa que falou sobre a parte do escolar como é você mesma. Conta o nome. Maria Diva, né? Bem, pessoal, Maria Diva falou aqui, não é falar o que ela falou, ela falou a palavra feliz, né? Antes de responder a sua pergunta, ela falou feliz. Olha só, todos nós aqui estamos felizes aqui, eu tenho certeza. Eu estou bastante feliz com cada um dos santos aqui presentes. Por quê? Porque é por uma causa nobre. Estou falando isso por quê? Porque a doutora Goia foi bastante feliz novamente, na apresentação do vídeo dela, do bebezinho. Prazer, falso, por quê? Porque a pessoa, tá, com o tempo, ela passa a, como o meu amigo já falou, aumentar aquela quantidade. Em relação ao óculos, Oswaldo, temos 30 milhões de brasileiros bebedores de risco. O que é isso? Estão quase chegando à dependência, tá, devido ao álcool, né? Então, só queria falar isso e respondendo a pergunta da minha amiga, nós temos agora, tá bom, em parceria aqui com a Prefeitura de Salgueiro, né, um veículo motorizado que estamos realizando rondas na zona rural. Nós sabemos que a área do 8º Batalhão era bastante grande, tá bom, amiga? Mas aí estamos instruindo, sim, já para esse segundo semestre agora, a janição nas rondas periódicas que irá realizar aqui no município de Conceição para fazer isso novamente, tá bom? Orientar os donos de bares que nós sabemos que às vezes eles aproveitam pelo caso, pelo fato de, né, aqui... Também com os pais e a violência contra a mulher, a lei Maria da Penha, alcoolismo também, tanto para os jovens como para, para, para os adultos, na linguagem mais adulta, e muitas vezes nós sabemos, registramos a questão do... não deixar de orientar para determinar aquilo que seu filho deve fazer. Quando o pai, quando a mãe deixa de orientar e determina, aí não funciona, gente. Então, esse diálogo, ele tem que ser, ele tem que ser harmonioso, pais e filhos, filhos e pais. tem que ser mútuo o respeito à ordem e à obediência. Obedecer o filho obedece, o pai ordena, mas o respeito tem que ser dos dois, não só é do pai, não só é da mãe, o respeito é mútuo. E nós sabemos também que alguns pais perdem a autonomia perante seus filhos, não seus filhos adolescentes, mas seus filhos ainda crianças, com 11 anos, que gritam, que determinam. Aí, temos que sempre ter diálogo. E nós sabemos quando temos um... A família é a base, a escola é o elo, a sociedade é o resultado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. No breve sertão, Núcleo de Prevenção à Violência, na parceria, juntamente com seus parceiros, Secretaria de Desenvolvimento, Prefeitura, Conselho de Tutelar, o Itávio BPM, a Patrulha Escolar, desde o lançamento. Nós temos um projeto chamado Garoto Bom de Bola. E domingo você esteja convidado. Domingo será lá no Riachim. Nós estamos fazendo esse trabalho pelo primeiro ano nos bairros. Serão seis bairros que serão contemplados com futebol, futebol de salão, com jogos. O lançamento foi lá no Planalto. Aqui é Saldeira também. O lançamento foi lá no Planalto. E o Garoto, nós levamos cinco pessoas de outras comunidades para aquela comunidade. E eles escolhem o Garoto Bom de Bola do torneio. E o pai chorou. Chorou de quem? Chorou de alegria. Chorou de emoção. Em ver o seu filho ser essa referência no lado positivo. Então, essa é a nossa preocupação. Vamos se irmanar e vamos realmente marchar. Vamos formar essa maratona e vamos todos ser vencedores. O usuário aqui de classe média, alta, branco, e de o traficante ser aquele considerado de classe baixa e negro, das classes menos favorecidas. Acho que a questão não é étnica, é social. E aí, essa questão social passa, sim, também, pela questão histórica de divisão de classes, de concentração de renda, de desigualdade social, que acaba trazendo para nós essa realidade de termos nos presídios só o pobre. O rico não fica muito tempo. Mas aí vem da questão do sistema penal. E aí, isso inclui a polícia, o Ministério Público, o promotor de justiça e o judiciário, que não funciona o direito. e aí temos um sistema prisional falho, que não recupera ninguém, e só permanece ali naquele sistema, em todo esse organismo falho, quem não tem dinheiro, porque não consegue contratar um bom advogado, o Estado, que deveria fornecer assistência judiciária gratuita, não fornece, e as coisas vão ficando. Então, realmente, não se pode pensar a questão da droga somente do lado repressivo e do lado, mas sim do lado preventivo. E a prevenção passa por toda uma política de educação de saúde e política social. E também, como também até outras questões de território que a gente, como a gente está na eminência de ter o território regularizado, a gente quer ter mais a presença tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Militar também, aqui na comunidade, para que possam nos ajudar nessa administração territorial, como também outros órgãos de segurança e órgãos do governo federal. E aí, agradecer as pessoas que se encontram presentes também ainda nesse momento, que foram pessoas que estão valorizando o momento, que com certeza serão também pessoas replicadoras de conhecimento nas bases. E aí, eu só quero agradecer e lembrar que logo, fazer um termo aqui, terá o grupo de teatro que vai apresentar aqui, o grupo lá de Salgueiro. E depois, a gente tem a apresentação do Gano Lu, que é o grupo de percussão daqui da comunidade que vai ser lá no CPA. do Gano Lu. Bom, o nosso prefeito viajou e me mandou nessa missão agradável, né? Diz que a Calva vai lá, dá um abraço nas pessoas de Conceição das piolas, das piolas. E aqui, olhando aqui, apesar da vista já um pouco desgastada, não poderia deixar de saudar o companheiro Zé João, lembrar a companheira de Vânia e eu sei que são 10 anos da QCC, mas tem uma figura histórica ali, o André Lino, que escreveu essa história de Conceição, contribuiu, um grande ator, um grande ator, um grande militante e é uma referência dessa luta que não poderia deixar de ser lembrada. E dizer a vocês que a epidemia das drogas está hoje aí passando agora Passione, está aí a novela da Globo retratando a questão da droga no lar rico, uma família, quer dizer, como a doutora Ana Glória falou, é democrática a droga, ela não respeita a classe, não respeita a classe social, não respeita nada. Então está aí a Globo levantando essa questão da droga da novela Passione. Mas o que eu gostaria mesmo de falar e dizer da alegria é de ver as polícias aqui, a polícia que a gente quer, a polícia cidadã e tenho certeza que vejo o Fábio como minha companheira Raimunda era secretária de educação e a gente tem que estar fazendo compreensão e o Fábio faz um trabalho danado nas escolas com as crianças e depois eu tive a oportunidade de presenciar vários momentos. Então é a polícia cidadã que a gente deseja e com certeza como foi falado aqui algum abuso tenho certeza que o governador não permite nem o coronel nem os comandantes algum abuso tem que ser denunciado. Santo Agostinho dizia que o pior pecado é o pecado da omissão. Boa noite pessoal que estão fechando as cruzes e boa noite a todos em geral. Gente, essa é uma peça de salveiro que nós tivemos que montar ela em dois dias que foi de quinta para hoje para trazer aqui para vocês um pouco da história dos jovens que se acabam se movendo com álcool e droga em geral. Só que eu tenho uma pequena observação a falar que também não só é por conta das drogas que a juventude está envolvida. Às vezes as juventudes entram na droga por conta da falta de apoio da família como por exemplo um adolescente que se assume a homossexualidade cedo ele perde o apoio dos pais perde o apoio dos amigos e entra para o mundo da prostituição para a gente beber fumar fazer muitas coisas de errado que não é certo um adolescente fazer. Então a gente vai repassar aqui um pouco a peça que só foi ensaiada em dois dias para vocês terem mais ou menos a noção como é certo? Obrigado. Peça teatral dos alunos do Centro da Juventude e a participação do time GLBT e principalmente o apoio da coordenadoria de Juventude Salgueira. Duas famílias distintas a menos favorecida tinha um grande problema com o alto já a outra família conservadora iria ter grandes revelações com um filho mais novo. Vamos acordar meu povo que só massa é ou não é? Olha se não é. Ei, rapaz, passe pra casa. Que foca que ela conhece? Eu lhe ia falar que não quero ser com esse maloteiro. Só tava dançando um pouco, pai. Nada mais. Eu não vi o que vai. É que é muito legal. que eu não ia falar que não ia te ar. Não sei. Não quero que vai me. Vai. É barato. É. É que é muito legal. Sabe que花 que chocava safado. Peguei 16 anos pra comer dele. Vamos pra casa agora. O que? Não tem nada, passa pra casa. Anu, quem é isso tá aí? Não conhece essa doida, não. Eu tô com a mãe, mulher, que eu tô com feita, passa pra casa agora. Passa pra casa. Passa pra casa. O que, filha? O que foi? Vem meu pai de fora. Eu não tenho nem mais de fora. Eu não tenho nem mais de fora. Eu não tenho mais de fora. Deixa a vida dos outros de lá. Passa pra dentro. Não, mãe. Põe ela, mãe. Deixa ele fazer. Põe ela, mãe. Calma, dono. Qual que, rapaz? Nós só estávamos se divertindo. Não se divertindo de nada. Ele acabou de passar dos dedos. Ô, pastor, minha vida é a saciadora. Vai lá, troca. Desce ou não? Ninguém. Desce que mal. Vai ver o pegal, mãe. Quer parar a barra? Ali é por favor. Pedro, vai lá pra casa agora. Bora! O que você tá fazendo com esse drogado? Oi, Fred? Eu sou um tôbe. Eu vou enfim. Você vai sentir. Vem, Fred. Vamos lá, Fred. Não tem, Fred. Não tem. Vem, Fred! Vem, Fred. Bora, Fred. Vem! Vai, Fred. Não tem culpa aí, Fred. Ela não deixe. Ela não deixe. Não vai ligar um maceado. Hoje o dia tá longo. Vamos embora. Algum tempo depois Raimundo Raimundo Eu amo ele 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Ficou ontem, hoje, pegou o som da tabaquita, baça, vovô, 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 grupo de cultura negra, todas comunidades negras, a hora chegou, parabéns, parabéns, parabéns pra você, vou saber resistir e crescer, igualdade é o sonho de todos nós. Parabéns, parabéns, parabéns pra você, mãe, Andresa, manja, eu serei, a cultura não deve morrer, parabéns, parabéns, parabéns pra você, vou saber resistir e crescer, igualdade é o sonho de todos nós. Parabéns, parabéns, parabéns pra você, mãe, Andresa, manja, eu serei, a cultura não deve morrer. Música 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 E eu vou seguir orar, porque eu sou negra Amém Sou negra, sou preta Eu sou negra Sou negra Sou negra Sou preta Eu sou negra Sou negra Descendente de africano Eu sou negra Sou negra Sou preta Eu sou negra Sou negra Eu sou negra Eu sou negra Dentro da flor da noite Me tiraram o direito A liberdade com a noite Vieram para o Brasil Um acervo cultural Religiosidade De modo geral E hoje o preconceito meu irmão Social Calacial Ainda falem a polição Mas a polição meu irmão Nunca ouvi Nunca ouvi A polição Mas a polição meu irmão Nunca ouvi Nunca ouvi A polição Não quer dizer Não quer dizer Mas a polição meu irmão Não quer dizer Mas a polição meu irmão Agora diz Não quer dizer Não quer dizer Que eu quero saber Somos criou-nos, somos bem legal Temos cabelos, somos black e mal Somos criou-nos, somos bem legal Temos cabelos, somos bem legal Temos cabelos, somos black e mal Somos piúdos, são bem legais Temos cabelos, gostamos, pé e mal Pra que se você for merecer o valor Que o negão tentou tomar papai, eu te senti Pra ficar dentro também Eu não me sinto em uma marantragem Nem tampouco minha filosofia Quem dá olhos ao cego É vida na branca de santa no cia Eu quero saber Pra você, que bote é esse? Eu quero saber Pra você Somos piúdos, são bem legais Temos cabelos, somos pé e mal Temos cabelos, somos piúdos, somos bem legais Temos cabelos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, que bote é esse? Temos cabelos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, que bote é esse? Temos cabelos, somos piúdos, somos piúdos, somos piúdos, que bote é esse? Bem legal Pelo legal Bem legal Pelo pain Pelo legal pequeno Pelo bind Eu vi a luta, eu tava lá com os guerreiros se pegando dentro do canal de ar. Macumelê é valente e é guerreiro, Macumelê é valente e é guerreiro. É dança antiga do tempo do cativeiro, é dança antiga do tempo do cativeiro. Sou eu, sou eu, sou eu Macumelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu Macumelê, sou eu. Sim dolelê é sangue real, eu sou filho, eu sou neto de Aluanda. Sim dolelê é a becauiza, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Eu fiz a galaê, a becauiza onde é que vem? Sou eu, Marcos, eu sou eu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 Eu vi a luta, eu tava lá Do guerreiro se pegando Do guerreiro se canabiar Maculelê é valentinha Guerreiro Maculelê é valentinha Guerreiro É dança antiga do tempo do catimbeiro É dança antiga do tempo Do catimbeiro E mais? Ô, bom dia, pra quem é de bom dia Ô, bom dia, pra quem é de bom dia A bênção, meu papai, a bênção Maculelê é o rei da valentia Boa noite, pra quem é de boa noite Ô, bom dia, pra quem é de bom dia A bênção, meu papai, a bênção Maculelê é o rei da valentia E Carol Désbado 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 3-4! 3-4! Música 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 Música